Alfenenses relembram a cidade de outras épocas nas fotografias que estão expostas no centro da cidade. A coleção é do artista plástico João Bosco, que também está mostrando pela primeira vez ao público o seu trabalho feito em discos de vinil. Começou no dia 8 e vai até o dia 15 de outubro aqui na cidade de Alfenas, no estacionamento do Banco do Brasil, que está localizado na Praça Getúlio Vargas, a exposição do artista plástico de Alfenas, João Bosco de Oliveira Azevedo. Essa exposição é em comemoração ao dia da cidade. Pois é, a gente foi juntando os trabalhos que a gente tem feito em vinil, então a gente queria fazer uma exposição. Aí, como eu tenho bastante fotografias antigas, tem bastante coisa lá, aí eu juntei os meus trabalhos com as fotografias, né? E aproveitando também o aniversário da cidade, né? Uma época festiva. Então, juntou tudo e a gente está juntando o útil ao agradável. E é a primeira vez que você expõe esses seus trabalhos? Sim, esse trabalho é a primeira vez que eu faço a exposição deles. E hoje é o primeiro dia, né? Como foi a receptividade das pessoas que passam por aqui para ver os trabalhos, as fotografias? Então, o pessoal sempre estava questionando data, é interessante, né? O pessoal gosta, queria saber data. Muita gente vê parentes deles aqui na fotografia, quer que a gente faz cópia. Então, eu acho muito interessante isso, o pessoal relembrar as épocas antigas da cidade. João Bosco dividiu a sua exposição em duas partes. Primeiro, ele expôs os seus trabalhos feitos em escultura de vinil. Pois é, a gente trouxe, são alguns trabalhos variados, né? De vários temas. E, por exemplo, como esse aqui, que é uma fotografia que eu fiz da minha filha, né? Da Júlia. Então, aí eu aproveitei a silhueta da fotografia e fiz no corte no vinil, né? Então, ficou a fotografia com o corte que deu um trabalho diferenciado. Qual que é a tua expectativa em busca, em expor esses trabalhos? Então, a ideia é mostrar para a população esse trabalho, o lançamento que a gente está fazendo. E já tem outras exposições já marcadas, tem a exposição em Belo Horizonte, tem uma em Brasília, que nós vamos fazer em janeiro. E São Paulo também já foi solicitado, só falta marcar o local. Então, graças a Deus, a receptividade é muito boa, tem aparecido bastante convite, né? Sinal de semana mesmo, o santo mesmo da letra não deu para ir, porque eu já estava aqui. Então, tem vários convites de várias cidades para a gente mostrar o nosso trabalho. Na outra parte, João Bosco expôs antigas fotografias da cidade, que relembra alfenas de outras épocas. O papai tirou fotografia de 69, comprou uma cama de 69 para fazer o centenário da cidade. Aí, tirou até 75, onde ele veio a falecer. Depois eu peguei o gosto de fotografia, peguei os arquivos dele todos, que tem mais de duas mil fotos. E fui juntando com as outras fotografias que eu gosto, às vezes pego na internet bastante. Eu tenho um acervo lá de mais de 30 mil fotos. A dona Maria das Graças, também aqui de Alfenas, está prestigiando essa exposição. O que a senhora está achando? Muito linda. Recordação do meu tempo de juventude, infância, muito linda. Volta aos tempos, né? Daquela paz que a nossa cidade tinha, maravilhosa. Muito bonita a exposição. Eu estou vendo com grande alegria, mesmo porque todas as fotografias nos remetem ao passado e nos traz gratas recordações. Como acabei de ver os sargentos do Tiro e Guerra em épocas passadas, com os quais tive a oportunidade de trabalhar, inclusive. O que você está achando, Elenice? Uma beleza. Nossa, cada paisagem, cada espetáculo mesmo, uma obra de arte. E eu fiquei maravilhada, porque o Bosco, que eu já conheço há muito tempo, eu não sabia que ele era um bom fotógrafo. Ótimo fotógrafo. Estava programado de 8 a 12. Como o pessoal está pedindo para a gente dar uma continuidade, a gente vai até o dia 15 de outubro. Vai das 9 da manhã até as 6 da tarde.